A noite da carne e piscina. Pode confiar. E é isso aí. Essas são as informações da noite. Boa noite. Começou com o Jornal Nacional o negócio aqui. Tudo bem que ele não falou nada demais ali. Ele só falou o clichê do... Olha, tem um assassino a solto por aí, hein? Homem, muito cuidado. Bom, já sei que ele é meu vizinho, né? Então não faz muita diferença assim. E aí? Essa é a minha mãe? É. Mom. Mãe, eu posso assistir televisão? Não, Adam. Está muito tarde. Vai dormir. Ok, mãe. Não estou indo. Vamos dormir, então. Só dar uma analisada aqui. Micro-ondas. Geladeira, não dá para interagir. Fogão, não. Está só detalhes que não dá para interagir. Opa. A garagem. Hum. Tem um carro. Não reconheço. Que carro é esse? Uma caixa de leite. Hum. Armas brancas. Ah, o cara do jornal falou que o assassino mata com machadinho. Alguma coisa assim. Hum, será que... Hum. Ah, não. Já estou vendo alguém ali. Lá está ele. Está bom, mas onde é que eu vou dormir? Nossa, eu gosto desses joguinhos assim, onde trata algo assim, bem parecido com a vida real, entendeu? Com essa temática. Eu gosto muito. Dá para sair? Ih, não é que dá? Não que eu não goste de jogos bizarros e surrealistas, mas eu tenho preferência por jogos assim mais pé no chão. Bom, eu posso ir embora? Acho que não, né? Vai ter uma parede... É, vai ter a parede invisível. E... E o vizinho, posso falar com ele? É aquele ali, é o suspeito? Oi? É claro que tem que ter a van, né? Ok. Eu acho maneiro ser feito aqui no vidro. Tá. Deveria estar indo dormir e eu estou aqui fora. Tá. Desobedecer no jogo. Muito legal. Agora bora. Deve ser para cá. Ah não, aqui é uma salinha de leitura. Deve ser para cima mesmo. Subindo. Mais livros. Dois portas. Esse aqui é o meu quarto. Esse aqui é o quarto da mamãe. Banheiro. Dá para interagir com nada. Então tá. Ah, pelo menos para a luz dar. Ah, daqui eu tenho visão dele. Olha lá. Tá, vamos dormir, vai. Já reconheci toda a casa. O novo vizinho, ele é muito estranho. O que ele está fazendo ali? Como se fosse uma estátua. Ah, esse daqui, ó. Teve uma galera que pediu para jogar esse jogo. Só que eu não estava muito afim de jogar, não. Porque, ah, por causa disso. Esse aqui já deve ser o quarto que vai lançar, mano. Fiquei com preguiça de jogar porque já tem vários. Tem um, dois e três. Aí eu resolvi ver a gameplay no YouTube mesmo. Rádio. Uma música. Tá falando do Poop Killer. Uma música do Poop Killer. Ah, a música do jogo. Aqui. É um lugar para me esconder. Pô, eu conheci um maluco aqui. É um youtuber gringo, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Estranho. É melhor eu ir dormir. É uma mecânica do binóculos. Tá, bora sair. E vamos dormir. Chuva. Chuvinha. É melhor para dormir assim. Se um assassino não invade minha casa. É sempre o mesmo grito. Eu acho que eu ouvi um grito. Deixa eu ver se o vizinho está ali. Oh. Não está, mas tem sangue. Que legal, hein. Pera aí. Sai, pô. Ah, ele está ali, ó. Oh, meu Deus. O vizinho matou uma pessoa. Ele está colocando na van. Tá bom. E agora? Agora eu já sei o que vai acontecer. Eu vou falar. Mamãe, o vizinho, ele é um assassino. Ah, vamos embora daqui. E ela não vai acreditar, quer ver? Ah, merda. Ele me viu. Bom, tu acha, moleque? Ele olhou direto no teu olho. Ele sumiu. Eu tenho que falar para a mamãe sobre o que eu vi. Vamos lá, então. Nossa, eu previ o jogo. Não é possível. Não, se ela acreditar no que eu... Ela está aqui. Quem que dorme de óculos? Bom, espera aí. Antes eu vou lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Vai que ele, né. Ele está aqui de boa. Tá? Ou não? Um... Sangue ali. Bom, deixa eu subir aqui. Deixa eu falar com ela. Mamãe, mamãe! Tem um assassino aqui. Ele está ali do lado. Mamãe, levanta. Eu vi o nosso vizinho carregando um corpo. Ah, Adam. De novo essa história? Eu já falei que o vizinho é um bom homem. Agora vai dormir. Ok, mamãe. Olha lá. O que é que eu falei? O que é que eu falei? Ele está aqui. Não. E nem desliga a luz, né? Economizar energia, mãe. Apaga tudo. Melhor economizar energia mesmo. Pronto. Aí. Já que ele é um bom homem, né? Bora confiar, então. Não tem por que temer. Aí. Do nada. Corte seco. Ele não está ali. E agora? O que tem no rádio? Mesma música. Já levantou? Já. Ela está lá embaixo. Quero café. Quero meu café da manhã. Está pronto? E aí? Olha a cara do maluco. O que a gente está fazendo aqui, mãe? Oi, Adam. A gente pode ser amigo. Eu quero que você vá embora e deixe a gente em paz, cara. Não seja desse jeito, Adam. O nosso vizinho precisa de um local para dormir essa noite. Agora vai lá fora e limpe a grama. Olha esse cara. Tá, tem que limpar. O que exatamente? Ah, isso aqui? Merda, o vizinho vai dormir aqui essa noite? O que eu devo fazer? Chama a polícia. Ih. Quem são vocês, hein? Tá, deixa eu limpar aqui. Duas pessoinhas aqui, mano. Oh. Nós estamos aquiando? Vocês dois aí? Por que todo mundo tem que ter a cara torta? Eles são cúmplices? O casal está com parceria com o assassino, será? Bom. No caso. Pronto, acabei aqui. Tá aí. Oh. E aí, brother? Vocês estão vendo, hein? Claramente é um filme de terror lagado. Oh, cara. Dá para prestar atenção ali no filme? É o Jason esse? Parece um filme clássico do Jason. Uma impressão minha. Lembra um pouco? É que eu nunca vi os filmes clássicos do Jason. Oh, ninguém está prestando atenção no filme? O cara meteu o filme inteiro aqui mesmo? Não é possível. É realmente filme do Jason. Olha lá. A cabeça da mãe dele. Esse aqui eu conheço. Tá, acabou o filme. E agora o que eu faço, hein? Vamos subir e dormir de novo? Por que ele está querendo dormir aqui? Ele vai tentar fazer alguma coisa. Bom, para começar, liga as luzes. É bom deixar claro. Apesar de que com certeza ele vai cortar a energia da casa. Alguma coisa assim. Vamos no ar. Está escurecendo o nada. Quer ver? Olha o corte. Aconteceu isso mesmo. Começou a chover. Nada aqui. Liga a luz. E agora? Lá não está aqui. Mãe? Cadê você, mãe? Porta aberta. Mãe? Mãe, cadê você, mãe? Aqui dentro do carro não estão. Sus. Não tem lanterna não, velho. Liga as luzes. Ué, chegou a me deixar sair? Ah. Eles estão indo ali para a casa. Ah, velho. Não, mãe. O que você está fazendo? Oh, merda. Se prepara. Se prepara para o grito. Mãe? Mãe? Oh, meu Deus. Eu preciso chamar a polícia. Vamos nessa então, moleque. Vamos chamar a polícia. Olha, então a mãe não acreditou, né? Só confirmar aqui. Tá. Polícia. Polícia não vou chamar aqui pelo rádio, né? Tem um telefone lá embaixo que eu vi. Vamos lá. Chama a polícia. Rápido. E deixa a porta... Fecha a porta. Departamento de polícia. Alô? Por favor, policial. Eu preciso de ajuda aqui. Meu vizinho, ele é o assassino. Ele matou a minha mãe. Certo, moleque. Fica calmo aí. Estou chegando. Ah. Ah, merda. Ele cortou a energia. Ah... Policial, chega logo aí. Porque... Eu nem posso sair. É melhor ele chegar logo, né? E de onde tirou a lanterna? É o tempo da fita, mano. Nem existia o smartphone. Olha. Ah, a polícia chegou, pelo menos. Vamos lá. Vamos, policial. Eu espero que não aconteça o que eu acho que vai acontecer com o policial. Porque eu vi uma coisa lá no site muito... Eu acho que vai ser trágico. Olha o jeito que ele vem andando na chuva. Aconteceu um assassinato aqui. Se não, é um desfile de moda. O jeito que ele vem. Aqui é o policial. O que está acontecendo, hein? Ah. Eu nem abri a porta. A máscara é essa, velho. Máscara de barro. O jeito que ele vai. Oh. Oh, merda. Ele matou o policial. Policial? Ele está com os olhos abertos ainda. E agora? Eu tenho um lugar para me esconder, né? Mas ele não está perseguindo ainda. Bom, em todo caso... Cadê ele? Ah, achei que tinha visto alguém passando ali. Mas não. Ah. O que é isso? Carulho? A cabeça da mãe do moleque. Sinistro, hein? Sinistro essa cena aqui. Isso aqui é referência, será? Tipo, a cabeça da mãe do moleque. Aí apareceu na televisão o filme do Jason. Apareceu a cabeça da mãe do Jason. Com certeza foi a referência que os malucos fizeram aqui. Oh. E agora? Eu tenho que me esconder, né? Mas... Ele não vai quebrar ele. Não vai. Ah! Com licença! Eu não esperava, não. Mãe! Não! Já era, mano. O que o mouse não está funcionando, caralho? Eu juro que o mouse não está funcionando. Eu vou ter que de ré, então. Com licença. Ah, não dá, velho. Ele não vai matar, não? O mouse não está funcionando. Eu juro que não está. O mouse simplesmente não está funcionando. O mouse funciona... O mouse não está funcionando. Eu vou ter que de ré, então. Bora ver. Bora ver se consigo. Calma aí. Calma, calma. Com licença. Com licença, amigo. Vamos aí. Parou, parou, parou. Oh, 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 oh. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se dá. Eu acho que não vai dar certo. Ah! Com licença. Nossa, não é possível que eu vou conseguir. Vai! Nossa, não é que eu consegui? Sem mexer o mouse. E aí? Eu espero que não tenha mais gameplay, né? Eu espero que tenha bugado, mas eu acho... Ah, funcionou agora. Não entendi nada. O mouse simplesmente parou. Ele sabe que eu estou aqui. Ele sabe. Olha ele brincando comigo. Vai, faz o jumpscare aí. Vai. Estou esperando. Eu acho que ele se foi. Liga. Duas opções. O que eu devo fazer? Pular pela janela ou chutar as bolas dele? Vamos chutar as bolas dele. 13 anos, hein? O moleque já é ninja. 13 anos. Oh! O cara meteu um meme aqui ainda. Aqui, por exemplo... Temos um final maravilhoso. Vamos lá de novo. E se eu pular pela janela? Falou! Eu virei o CJ. Do lado. É um final melhor que o outro. Mas então está lá. Deixando esse vídeo por aqui. Esse aqui foi um dos mais divertidos da Meia 16 Games. Espero que vocês tenham gostado desse divertido. Tanto faz. Bom, até mais. Até o próximo vídeo.